O que é ser a senador, é com ele que eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou, é um 5, um. Com o S eu vou, é um 5, um. O S é homem sério, experiente e preparado, já foi deputado, foi prefeito, foi governador, escolas, hospitais, estradas e metrô. O S fez muito, agora é o S é senador, com o S é senador, é com ele que eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou. O S é senador, é com ele que eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou. Com o S é senador, é com ele que eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou, é um 5, um ponto, é se eu vou. É um 5, um, é um 5, um, é um 5, um ponto, é se eu vou, é um 5, um, é um 5, um, é um 5, um. É um 5, um.